O colecionador nas terras de Ninja Gaiden, ele vai adentrar Com o colecionador, ele vai enfrentar 50 mil inscritos, sua meta brilhar Nas ondas dos jogos, ele veio para conquistar Ei Ninja Gaiden, uma história a contar Rio Hayabusa, o Ninja a se destacar Em busca de seu pai, ele segue a jornada Por terras perigosas, ele lançado, aventura desvairada Em seu caminho, inimigos a enfrentar Demônios e guerreiros, prontos para o atacar Com sua espada ancestral, rio avança destemido Por entre os perigos, ele segue decidido E recentemente eu salvei Ninja Gaiden 1, 2 e 3 Qual que é o melhor? Qual que tem os melhores efeitos? Qual que tem as melhores músicas? Qual que tem a melhor jogabilidade? Os melhores power ups? Confesso para vocês que eu não queria jogar essa franquia Porque eu sempre soube que ela é muito difícil Mas na minha opinião é tecnicamente impossível passar esse jogo Qual deles? Todos eles Mas vamos por parte Primeiro eu salvei Ninja Gaiden 1 Foi o começo de tudo O jogo número 1 a gente não pode avaliar ele Porque é o primeiro de tudo Do 2 em diante a gente começa a falar mal, criticar, dar opinião Porque o 1 é aquele que vem primeiro O 2 não está no meio, mas é a pior de 3 É, vai demorar um pouco para você entender o que eu acabei de falar Você não entendeu nada e eu também não expliquei direito Mas Ninja Gaiden 1 ele traz uma dificuldade bem legal Apesar de se eu não me engano são 6 mundos Joguei, gostei pra caramba E todos os Ninja Gaiden eles tem um defeito Um problema que eu acho muito ridículo Mas ao mesmo tempo eu me ponho na época dos anos 90 Se eu não me engano o Ninja Gaiden foi em 89 O 3 foi em 91 Mas enfim Quando você morre no chefão Você volta a fase inteira Então você tem que jogar a fase inteira E você tem que chegar com vida E aí a toda a sua barra de vida que você perde durante a fase Você tem que chegar lá com ela Lá no chefão Como se fosse fácil E mano, o 1 Eu salvei ele quase na raça O que é quase na raça colecionador? Salvei com save state Porque chegou uma hora Eu falei, mano, não dá pra passar E no meu ponto de vista Não dava pra passar Até dava pra passar Mas eu teria que treinar um mês pra fazer isso Entre treinar um mês E levar a glória Insvictorine e Mepai no comentário Com o save Eu decidi passar quase na raça Porque é quase a mesma coisa O importante é jogar e ser feliz Qual dos 3 Ninja Gaiden Eu jogaria novamente? Eu vou deixar pra responder No final desse vídeo Mas antes eu peço pra você Que é novo no canal Se inscrever Deixar seu like Por quê? Porque isso me ajuda demais E cara O Ninja Gaiden 1 Ele é muito bom Já o Ninja Gaiden 2 Esse sim é legal Esse ele tem uma jogabilidade melhorada Ele tem os clones Que eu acho que fez toda a diferença Na franquia Ninja Gaiden Isso fez toda a diferença mesmo Porque é muito legal você jogar Com os clones E um outro ponto São os seus estágios As cores ficaram muito melhores no 2 Os level design também ficou muito legal Ficou muito show de bola Eu acho que vale muito a pena Jogar Ninja Gaiden 2 Pra quem começa no 1 Jogar o 2 também é interessante Cara Até o sexto mundo Você consegue ir na raça Eu digo isso Porque até eu fui E olha que eu nem sou muito bom Mas depois do sexto mundo Meu irmão Pra salvar É zika Então tipo Mano Sei lá Eu só salvei com save Parabéns Se você é um super humano E conseguiu salvar Ninja Gaiden 1, 2 e 3 Na raça Eu tenho que tirar o chapéu Pra você E olha que eu nem tenho chapéu E durante a live que eu fiz Eu tava tomando Coca-Cola de café Por isso que eu tô elétrico Pai Se você assistiu até agora Digita café No comentário Que eu vou deixar um like E um coraçãozinho Bom Mas Além de todas essas melhorias De Ninja Gaiden 2 Tem as suas cutscenes E cara Ninja Gaiden Apesar de ser um jogo De Nintendinha No meu ponto de vista Ele tá muito à frente Do seu tempo Por quê? Porque ele tem várias animações E imagens Limitadas a 8 bits E cara Que efeitos especiais Mano Coisa que eu não vi Em jogos de Super Nintendo E Mega Drive Eu vi isso em 3 jogos Da franquia Ninja Gaiden De Nintendinho Cara Sensacional Vale muito a pena Você conhecer Pra você que nunca jogou Sabe aquele tipo de jogo Que você ouve As pessoas falarem Que é bom Você entende Que o jogo é bom Só que você mesmo Nunca jogou É Eu dei uma oportunidade Pra esse jogo aqui Eu vou falar pra você Mano É uma experiência terrível A jogabilidade Até que é legal Mas a última fase Tanto do 1 Do 2 Do 3 É humanamente Impossível De você passar E agora falando Do 3 Só lembrando Você esqueceu De deixar seu like E de se inscrever no canal Então dá essa força Pra gente aí Pai Ajuda nós aí Boacha Bom No 3 Aí a brincadeira Fica diferente Apesar do 3 Também tem várias partes visuais Cutscenes Algumas até em 3D Assim Que ficou muito legal Tem alguns efeitos especiais Umas paletas de cores Também diferenciadas Os seus cenários Não me agradaram muito Apesar que tem um cenário lá Da larva Subindo Esse cenário Ele ficou muito top Eu acho que Foi um dos melhores cenários Do jogo Ele traz uma jogabilidade Muito legal E uma coisa também Que foi corrigida No Ninja Gaiden 3 É o respawn O que é o respawn É você matar O personagem Você virar de costas E olhar pra frente De novo O boneco aparecer ali De novo O inimigo aparecer Instantaneamente Isso Eu não sei se era um defeito Ou se era uma limitação Do Nintendinho Eu acho que era um defeito E os caras consertaram Isso no Ninja Gaiden 3 E ficou sensacional A jogabilidade do Ninja Gaiden 3 Ela ficou bastante fluida E tem um ponto muito positivo Que os caras Deram um power up Na espada Isso fez toda a diferença Em alguns momentos Da gameplay E mais uma vez Um ponto chato É você morrer Em determinado lugar Da fase Você tem que voltar A tela inteirinha E começar tudo de novo E o jogo não é fácil Apesar de jogo Retro ser uma decoreba Os inimigos vão fazer O mesmo movimento sempre O jogo é difícil Ele traz uma jogabilidade Diferenciada no rolê E eu salvei com Save State Eu não tenho vergonha De falar que eu salvei Com Save State Porque não tem ninguém Aqui para ser fiscal De jogador Pelo menos eu não conheço ninguém Mas foi uma experiência Muito incrível Que eu vivi Agora sobre o padrão De qualidade O Ninja Gaiden 3 Ele tem sim O upgrade da arma Mas ele tirou Os clones Que tinha no 2 Ou seja Uma melhoria do 2 Ela se perdeu no 3 Os caras não aproveitou isso Ou pelo menos Eu não consegui pegar Esse power up Dos clones da sombra E tipo Eu acho que faltou demais Isso no 3 Mas fez uma diferença Muito grande O 3 sim Ele tem algumas telas Diferenciadas Só que assim mano As telas são legais Só que a dificuldade É tão alta E por que Essa dificuldade Era alta Porque na época O jogo Não era feito Para ser vendido O jogo Era feito Para ser jogado E jogado E jogado E jogado Por que? Porque hoje em dia Cada jogo Que você compra Ele tem 40 horas E se você for ver A gameplay De Ninja Gaiden No Youtube O cara salva Em 40 minutos E eu gastei 5 horas Usando o Save State Então você para salvar Na raça Você vai demorar Ali pai Um mês jogando Então Isso era o que Os caras faziam Eles aumentavam A dificuldade Para você ficar ali Mais tempo jogando O jogo Para você curtir O jogo E quando você Finalmente salvasse Esse jogo Você comprasse O próximo jogo Que ainda estava Em desenvolvimento Então essa Era uma estratégia Da época Hoje em dia A gente está Na lei do consumo Então a gente vai O jogo é feito Para ele ser salvado Você vai ter Sua dificuldade Mas no modo História normal Você passa De boas Se você quiser Uma dificuldade Mais alta Você vai Para o Hardest Que tem até Mais coisa Para você Desbloquear E assim Você perpetua No jogo Que você está Mas hoje em dia É para você Salvar logo E já ficar Emocionado Com a história E comprar O próximo Meio que é um capitalismo No mundo Dos videogames Tá Agora Qual dos 3 Ninja Gaiden É o mais Da hora Na minha opinião Ninja Gaiden 2 É o melhor Ninja Gaiden Do Nintendinho Apesar de um Ser bem Legal O 2 Ele traz Muitas melhorias Eu acho Que essas melhorias Fizeram totalmente A diferença Principalmente O clone das sombras Que foi A experiência top De jogar Ninja Gaiden 2 Mas o ponto negativo De todos eles É você morrer E ter que voltar Tudo de novo Todos os 3 Eles tem 3 chefão No final São legais O 2 tem uma dificuldade Muito alta Também Só que qual dos 3 É o mais difícil Eu diria que é o 3 O 3 Eu não consegui Passar na raça Eu vim dando save Do segundo mundo Em diante E o bagulho Foi tenso Já o 2 Eu perdi vários Continuem na segunda tela E depois eu avancei Até o sexto mundo Depois do sexto mundo Em diante Eu comecei a dar save state Já o 1 Lá no sexto mundo Eu comecei a dar Save state mesmo Mas o 3 Eu achei ele Humanamente impossível Muito difícil Muito decoreba Muita coisa pra fazer Muito inimigo na tela E tem hora que chega É exagerado E você fica até perdido E uma das coisas Que desanima É essa quantidade De inimigo E você tomar o dano E voltar pro começo da tela Ou Com um pouquinho sangue Você chegar lá no mestre E descobrir que tem 3 mestres Pra você matar Com 1 de vida Então cara É uma experiência Interrível Jogaria Ninja Gaiden Novamente? Não Foi uma experiência Que eu curti demais Achei muito legal Mas eu acho que Pra mim Não é um jogo Que eu jogaria novamente Apesar de eu gostar E admirar Quem for jogar E se eu for jogar Vou jogar até a sexta tela O 1 e o 2 O 3 Nunca mais Eu quero chegar perto Na sua opinião Qual é O melhor Ninja Gaiden? Já põe pra mim Comenta aí Que eu quero saber Qual que é o melhor Ninja Gaiden 1, 2 ou 3 Comenta pra mim também Qual foi o Ninja Gaiden Que você salvou 1, 2 ou 3 Comenta pra mim Qual é o Ninja Gaiden Mais difícil O 1, o 2 ou 3 Responde tudo pra mim No comentário Que eu quero saber A sua opinião Porque eu vivi Uma experiência Gamer Linda E eu salvei Um live Ao vivo No 0 segundos Mano Eu sou gamer Assistiu esse vídeo Até o final Digita a palavra Gamer Que eu vou deixar Um like E um coraçãozinho Não se esqueça De assistir os últimos vídeos Do canal Os cards Estão na tela Mas Ah Considere se tornar um membro Ou então ajude agora mesmo Com o Pix O colecionador Claro É só se você quiser Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos No próximo vídeo Uhul Gamer no comentário Que demais